De volta com agora o seu programa de comunidade, meio-dia e 37 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelaram que do início de janeiro até o dia 2 de setembro deste ano, o bioma Amazônia já acumula 48.339 focos de queimadas. No mesmo período do ano anterior, foram 24.467 focos. Ou seja, o número total de focos quase dobrou desde o início deste ano em comparação com o ano passado. É um caso que nos deixa preocupados, já que estamos vendo um patrimônio mundial sendo destruído aos poucos. Mostramos já no início desta semana a atuação do Corpo de Bombeiros e de uma força-tarefa que foi enviada pelo Exército. O Exército Brasileiro que está atuando no combate aos focos de queimadas que iniciaram-se, principalmente em municípios da parte sul do Amazonas, como Apuí e Boca do Acre. E falando em Boca do Acre, eu tenho uma notícia triste para passar para você. Um foco de incêndio dentro de um cemitério, não é brincadeira não, lá em Boca do Acre. Esse incidente aconteceu ontem à tarde e incendiou vários túmulos do cemitério São Francisco. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil conseguiram controlar o fogo, que pode ter sido provocado por uma vela acesa em uma das lápidas. Infelizmente, uma fatalidade, um problema que pode acontecer em qualquer lugar, mas que foi contornado aí de uma forma segura. A gente está vendo aí o morador tentando apagar de uma forma um pouco primitiva, batendo no fogo para controlar a queimada, mas a informação que recebemos foi de que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros conseguiram controlar esse foco de incêndio no interior do cemitério. Que tristeza, não é? Às vezes essas cidades são tão pequenas. Eu estive lá em Boca do Acre, não vi esse cemitério, mas a gente sabe que é um município pequeno, são municípios com populações consideravelmente minúsculas, não é? Então, são patrimônios da cidade e a gente sabe que onde estão os nossos mortos são lugares que devem ser preservados, zelados, mantidos da melhor forma possível. A gente torce para que a comunidade, o pessoal aí de Boca do Acre, possa ver esse patrimônio restabelecido, curado, não é? Para que quem for velar os corpos, os mortos, daqui a pouco a gente vai ter aí o dia de finados e o cemitério precisa estar à altura, não é? Para receber visitantes, pessoas que gostam de deixar flores e prestar as homenagens. A gente lamenta esse fato ocorrido lá em Boca do Acre e com certeza temos aí mais detalhes ainda para trazer a respeito desse caso em outras oportunidades. Esperamos que seja restabelecido. Vamos seguir com outras informações? Vou falar de coisa boa agora, tá bom? A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vamos ver! A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto! É só isso! O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas, programação para toda a família. Viu aí como é super fácil sintonizar? Então, ajuda o seu vizinho, a sua tia, a sua mãe, toda a família. Precisa ficar ligadinha na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. É muito simples. Vocês viram aí na nossa execução de como fazer. O Emerson Santos explicou perfeitamente. É só entrar nas configurações. Você vai recalibrar os canais e o sinal da TV em Tempo vai ficar reestabelecido. Tem muita gente que às vezes me pergunta pelas ruas. Alex, estou com probleminha aí. O sinal não está pegando direitinho aqui em casa. Pô, mas é tão simples. É só você reconectar, fazer a ressintonia que tudo fica reestabelecido. Tá bom? Está gostando do nosso programa? O número do nosso WhatsApp está aí na nossa tela. Olha, 993276649. Mande a sua mensagem. Pode ser que a gente não leia hoje, porque daqui a pouquinho nós vamos encerrar o nosso programa. Mas eu quero te convidar a realmente mandar o seu comentário, a sua sugestão de pauta, aquilo que te incomoda no seu bairro. Viram aí agora há pouco que a gente resolveu o caso da senhora lá no Zumbi 2, né? A Águas de Manaus disse que vai resolver o problema. Então você também pode fazer a mesma coisa que ela. entrar em contato com a nossa produção, mandar a sua denúncia, que nós vamos, com certeza, encaminhar os procedimentos para resolver. Combinado? E você que é viciado aí em redes sociais, olha, cuidado, tá bom? A gente sempre pede, ah, manda uma mensagenzinha para o Facebook, para o Instagram, mas tem que ter cuidado. Um estudo aponta que quem usa compulsivamente as redes sociais tem o maior risco de desenvolver depressão. A gente falou sobre esse assunto na nossa entrevista. E olha, muitos jovens não utilizam essas tecnologias de maneira saudável. Isso não afeta apenas a produtividade, mas também a saúde mental. A reportagem é da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Os jovens estão cada vez mais conectados. A concentração é grande, os dedos não param e nada de desviar o olhar. Com a correria do dia a dia, a rede social é a mais usada forma de entretenimento nas mais diversas classes sociais. Facebook, Instagram, às vezes o Twitter, mas não uso muito o Twitter. Qual é a sua rede social favorita? Instagram. O que é que é a rede social favorita? É, eu acho que é mais de fofoca, né? Aí eu entro mais nela. O que muitos não sabem é que estar sempre conectado pode afetar a saúde mental. Quando a pessoa tem um excesso que já se torna um vício ou a dependência tecnológica, isso vai afetando em todos os aspectos da vida diária, do cotidiano. Uma pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido apontou que 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam redes sociais, mais que os outros grupos etários. As taxas de ansiedade e depressão nesse grupo aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Outra preocupação é o cuidado com as crianças. Muitos pais não acompanham as atividades dos filhos. Precisa estabelecer o horário, precisa estabelecer o tempo que essa criança fica, porque as consequências são inúmeras. Desde o cansaço mental, estafa mental, aumento da irritabilidade, ou seja, a criança fica menos paciente, porque ela passa horas concentrada num tipo de tarefa. Muitas vezes são jogos, às vezes vídeos, e isso demanda uma concentração e aumento do estresse. É importante que os pais acompanhem os filhos para evitar acesso a conteúdos inadequados. Vocês viram aí, né? Não é brincadeira não. Tem que ter atenção, tem que ter realmente cuidado. Mamãe, papai, prestem atenção. Estamos no setembro amarelo. Às vezes nas redes sociais a gente sempre vê aqueles memes, né? Aquela boneca momo assustadora do olhão, que acaba passando um desafio para a criança, e a criança vai na onda, vai na vibe, e acaba acontecendo o pior, e a gente perde o controle dos nossos próprios filhos. Então, muita atenção. Vamos valorizar a vida, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, ter mais contato com elas, realmente amar, beijar, conviver, almoçar juntos, jantar juntos, na hora do café da manhã, dar aquele beijo, desejar um bom dia. Isso é ser família, tá bom? Agora vocês vão ficar sabe com o quê? Com a nossa queridíssima Conceição Sampaio, com o Fala Amazonas, na tela da sua TV em Tempo. Coloca no ar, Conceição!